E aí galera do YouTube, hoje vamos fazer uma sobrecoxa na cerveja. Vamos começar a temperar a sobrecoxa com um pouquinho de alho e sal, uma colher é suficiente. Sempre mexendo, virando ela várias vezes. Vamos deixar por aproximadamente 10 a 15 minutos com alho e sal. Deixa para baixo, vira. Agora vamos colocar um pouquinho de molho de alho aí gente, todo mercado tem, é fácil de encontrar. Uma pitada de sal. Deixa marinando. Agora vamos picar um tomate em rodelas. Agora vamos picar cinco dentes de alho. Bem pequenos. Vamos picar um tomate em rodos. Vamos agora no tabuleiro colocar o tomate por baixo da sobrecoxa. Agora vamos colocar o alho picadinho por cima, gente, dos pedaços. Azeite, não pode faltar não, gente. Vamos cobrir agora com papel alumínio. Quem gosta aí pode colocar também um pouquinho de orégano. Vamos levar ao forno. 50 minutos, gente. Deixa ele cozinhando. Vamos agora tirar ele, o papel alumínio, né? Tirar do forno. O frango já está cozido. Quem quiser também pode colocar um pouquinho de maionese, pimenta do reino. Agora que são elas, gente. Vamos colocar... 150 ml de cerveja, da sua preferência aí, num copo. Com uma colher de açúcar, tá, gente? Está aí a cerveja. Uma colherzinha de açúcar. E vamos misturar. Vai espumar bastante. É assim mesmo. Agora vamos colocar sobre os pedaços de frango. Vamos levar ao forno, sem o papel alumínio agora. 25 minutos, tá, gente? Está aí, após os 25 minutos. Aí já vemos ele pronto. Vamos repetir a façanha aí da cerveja agora. Após os 25 minutos. Mesma coisa, gente. 150 ml. Cerveja, mais uma colher de açúcar. E vamos banhar ele. Pode ver que a água já secou bem. Sempre banhando, tá, gente? Vamos levar no forno agora por mais 10 minutos, gente. Vamos lá agora na contagem regressiva aí. Muito fácil de fazer. Mais gostoso ainda de comer. Faltando 5 minutos, gente. Vamos lá. Contagem regressiva, hein? Vamos lá. Vamos tirar do forno. E tá aí, gente. O frango prontinho já. Tá aí como é que ele ficou. Muito suculento, macio, saboroso. Não tem erro, gente. Tá aí. Deixei ele descansar um pouco. E agora eu vou degustar ele. O que sobrou da cerveja, bora tomar ela, né? Não pode perder, não, gente. Obrigado aí a todos. Se puder aí, se inscreva no canal. Deixa seu like. Que isso nos ajuda muito. Fui! E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.